A distribuidora de semi-joias e acessórios, mostra aqui ó, coloquei um brinco lindo. Olha que brinco lindo, é porque não dá pra mostrar muito, gente, tá? Mas eu coloquei o colarzinho aqui ó, de... dá pra mostrar o colar? O colar que é um ponto de luz, se não tivesse a paja, né? Ficaria melhor. E os anéis, que também são da SA, o telefone tá na sua tela, 32217315988584439. A gente vai pro intervalo rapidinho?